Ao mexer no ICMS, os municípios vão perder dinheiro. E os municípios perdendo dinheiro, a educação vai perder dinheiro, a saúde vai perder dinheiro. O que nós estamos vendo efetivamente é que como você reduz o ICMS para o governo, você vai reduzir o dinheiro dos municípios. O presidente vai jogar o peso da culpa em toda a sociedade brasileira. Porque quando ele diz que vai fazer compensação, ele vai fazer compensação até dezembro. Depois de dezembro, eu quero saber quem vai arcar com a falta de arrecadação dos municípios. Porque é no município que o povo mora, é no município que o povo quer educação, é no município que o povo quer saúde, é no município que o povo quer tranquilidade, que o povo quer rua asfaltada, que o povo quer segurança, que o povo quer luz elétrica. Ou seja, é lá que acontecem as coisas. E esses municípios vão ser mais empobrecidos. Quando, na verdade, todo esse acúmulo de lucro da Petrobras e da União poderiam ser devolvidos, sabe, agora para fazer o subsídio e não tentar jogar em cima das costas do povo.